O exercício a ser realizado, ele trabalha um músculo reto abdominal e o nome dele chama-se abdominal, para manter a postura do indivíduo reta, para deixar a barriga fortalecida e mais durinha. Esse exercício a gente recomenda fazer três vezes por semana, em dias alternados. Ele é muito simples e muito fácil de ser realizado. A forma correta de você realizar esse exercício é deitando num colchonete, posicionando os dois pés paralelos. Você vai entrelaçar os dedos ou atrás do pescoço ou acima da cabeça. Você vai olhar para uma reta, sem olhar para cima e para baixo. Não deixando o queixo tocar no seu peito, você vai subir e fazer a descida lentamente. Solta o ar na subida e respira na descida. Você pode realizar de 15 a 20 repetições. Você tem que prestar muita atenção se o seu queixo não vai estar encostando no peito. Então, quando você subir, você não pode flexionar o pescoço. Ele tem que estar seguindo a reta na linha da coluna. Esse exercício não pode sentir dor na lombar. A força toda tem que ser concentrada no reto abdominal, na musculatura abdominal. Se você tiver essa lordose acentuada, de modo que suas costas não vão ficar apoiadas no colchonete, você pode adaptar o movimento, apoiando as suas pernas numa cadeira ou na bola de futebol. Aí a sua coluna vai ficar completamente apoiada no chão.